E aí rapaziadinha do bem, tudo bem? Tudo bom? Que bom, hein? Hoje eu vim aqui com vocês fazer um vídeo um pouco diferente Eu tô um pouco solitário aqui porque eu vou comprar o meu ingresso pro Rock in Rio Pra você que não sabe o que é o Rock in Rio, é aquele rock que não é feito nem no mar, nem no oceano Ele é feito no Rio E aí eu vou entrar aqui no site, é um processo demorado Então eu quero filmar isso pra não me sentir tão sozinho aqui Que eu acho que vai demorar pra comprar esse ingresso E bom, eu já tô aqui na página inicial, como vocês podem ver tem essa mensagem aqui Agora que você chegou até aqui, vai tomar no lugar É, caralho, porra, abriu aqui, mano, caralho É não, é a área errada, pera É, eu acho que eu acabei entrando na área errada aqui, hein rapaziada Não sei não, mas parece que o Rock in Rio já é no diferente aqui Caralho, pega as atrações, viado, dia 42 de setembro vai ter Michael Jackson Cola também, me segurei lá, podcast DJ Lindão no dia seguinte Mano, caralho, até o Beethoven vai colar no Rock in Rio, mano Moleque, site oficial pra galera que tá duvidando aqui, ó, seguro Rock in Rio, ingresso.com Caralho, o Vinícius de Moraes vai tá como, mano? Lá só no Garota de Ipanema As vovó vão pirar com o Roberto Carlos no sábado E obviamente domingo é dia de rezar, né? Vai rolar um Padre Marcelo Rossi assim no Rock in Rio pra fechar o dia maneiro Fechar a semana rezando maneiro, legal Pai Nosso que eu estar no selo O ingresso tá barato, hein? Na meia tá 2 centavos Deixa eu ver o que que tem meia aqui Tem estudante, meia pra deficiente, meia pra maior de 60 anos Meia pra jovem, tá, professor? Porra, é youtuber, é claro Caralho, tem que botar maneiro Ô, mano, não, maneiro Qual é meu nome? Aí, a data de nascimento aí, 0 do 0 do 0 Eu sou Jesus Cristo, não sei se vocês sabem Identidade Peraí Aqui Assim, né? Porra, órgão emissor, mano Acho que é pâncreas Sei lá Caralho, o que? Rock in Rio virou McDonald's agora Aumenta a batata por mais um real É, pra geral que sempre quis ter meu WhatsApp, aí, ó 40028922 É o funk do Yood que vai dar Playstation 10, caralho, porra Caralho, essa porra Plante uma árvore por 3874 reais Porra, tá caro até pra comprar árvore Velho, eu tô me sentindo no McDonald's comprando ingresso do Rock in Rio Bandeira do cartão Qual a bandeira? Do Brasil Caralho, Visa é um país? Desde quando? Os caras conseguem ainda me perguntar se eu vou comer agora ou é pra viagem Eu só quero comprar o meu ingresso Existem dois tipos de pagamento Tem o pagamento à vista E o pagamento à cega E por favor, aí, vamos terminar esse vídeo de um estilo bem legal aqui Olha só, preste atenção É o melhor baile do Rio O baile da Mó Volando tá melhor que o Rock in Rio 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 Eu vou no Rock in Rio 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 Tchau, tchau.